Tu, 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 tu sabes bem o que se faz Tu sabes bem o que se faz Oh meu filho, o que é que se passa? Três semanas estás fora de casa Tu só quer estar na moda, até roupa da moda Pra depois mostrar nos teus bradas Oh meu filho, o que é que se passa? Tu só estás viciado na party Tu tens casa, não vive na party Por que é que não te canses de party? Andas a beber, andas a fumar Diz filho, eu Andas a beber, andas a fumar Diz filho, eu Diz filho, eu Andas a fumar, diz filho, eu Andas a fumar, diz filho, eu Fumar Olha a mamãe tua vir pra casa Minha mamã tua vir pra casa Olha a mamãe tua vir pra casa Olha a mamãe tua vir pra casa Olha a mamãe tua vir pra casa Minha 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 mamãe tua vir pra casa O que é isso?